Especialista em Marketing Digital afirma que o turismo da região deve apostar mais nas redes sociais, no vídeo e nos websites. Vasco Marques participou num seminário de uma escola profissional. Marketing Digital, um conceito conhecido pelas empresas portuguesas, mas que ainda está em expansão. Portugal está razoavelmente bem em termos de Marketing Digital. Já se faz coisas muito bem. É um público que está interessado em adquirir cada vez mais competências e já se vê grandes trabalhos. Por outro lado, existem ainda muitas empresas. Vamos pegar até pelo mais básico, o website. A maioria das empresas não tem o website ainda em Portugal. E, portanto, começando pelo mais importante, o mais essencial, há um trabalho a fazer. Por outro lado, há empresas que entraram agora na onda das redes sociais e, portanto, vão acabar por integrar uma área marketing digital mais forte. Vasco Marques está na Madeira para um seminário na escola Cristóvão Colombo. Conhece a realidade local e estende as sugestões ao setor do turismo. O setor do turismo é o que domina e, portanto, já utiliza muito bem o digital. Por outro lado, podem apostar ainda mais na área do vídeo, na área das redes sociais, a parte do websites também. E também uma estratégia de comunicação para a internacionalização do próprio turismo e outros setores, não é? De poder atrair cada vez mais um público exterior. De certeza de nenhuma que o turismo pode beneficiar muito com o marketing digital. Vasco Marques preconiza maiores avanços no marketing digital e videomarketing e, por isso, sugere aos empresários que investam a curto prazo.